A todos os prefeitos, os presidentes, juízes, reajoreiros, conselheiros, oficiais e todos os governadores das províncias, servos, escravos, livres, pais, filhos, caça, tribo, todos o passo do palácio do rei Nabucodonosor. Arador, arém a estátua que ele levou para sua própria glória e todo aquele que não se dobrar perante a estátua, era lançado na formada de voo atente, assim desceu o rei, assim desceu o rei, assim desceu o rei. Com picção da cabeça nos pés, um olhando para o outro e dizendo, não vamos nos prostrar. Ainda que puxe a nossa vida, vamos ser fiel. Aí começamos preparativos para a banda tocar. Aleluia! Aleluia! E a cada minuto que passa, deles aumenta a fé. Aleluia! E quando a banda tocou, todos se prostraram de uma só vez. Aleluia! Mas no meio da multidão, os três dinharam de um pé. Aleluia! 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 Sendo ameaçados de fornalha eles ficam lá Com um brilho diferente até no olhar E de pé na multidão eles permanecem Chama-os aqui pra gente conversar Pois eu quero ver quem vai nos livrar Traga-os a minha presença eu vou mostrar Quem manda neste lugar E na vez três firmes se entender E não se importaram em viver ou morrer Indignado o reino por todo o sol começou a dizer É verdade sagrada que me sabe que eu me venho E vocês não prestam culpa aos meus dentes Que nem adoram a imagem de ouro que mandem erguer Pois agora quando vocês ouvirem os instrumentos tocarei Se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorarem mais que eu fiz Será melhor pra vocês Mas se não adorarem serão imediatamente atirados E que Deus nos poderá lembrar das minhas mãos Não necessitamos responder que o rei O Deus do céu é quem pode nos livrar E se não ficar sabendo o rei Não serviremos aos teus deuses Reivarmos aos teus deuses Aleluia Aleluia E a igreja não se importaram É o mundo se importaram A igreja não se importaram De pé, minha igreja vai crescer De pé, minha irmã é o mundo se comportando Mas a igreja está de pé, a igreja está de pé A igreja está de pé, a igreja está de pé E a nossa, é o mundo se comportando É a igreja, de pé, de pé, de pé A igreja vai permanecer A igreja vai permanecer A igreja vai permanecer A igreja vai permanecer